O Edmar, por exemplo, pergunta aqui, ele citou as melastomatáceas brasileiras têm um certo grau de dificuldade de serem identificadas. Não há um certo grau, um elevado grau de dificuldade, né? É, as famílias que têm aquelas características, você bate o olho, você já sabe que família que é, muitas vezes elas são difíceis de distinção a nível de espécie, é o caso de melastomatácea, não tem mais que assim. É rubiácea também, né, Geraldo? A rubiácea, você olha, estipula interpressionária, rubiácea, oposta com estipula interpressionária, é rubiácea, mas e depois? Depois que é rubiácea, aí começa, nossa, é um terror. A rubiácea, melastomatácea, são duas famílias difíceis, né? Precisa de flores, que são muito parecidas nas estruturas vegetativas, são muito parecidas, né? Sim, sim, com certeza. Beleza.